Abertura Começa agora, Tribuna na TV, com Ricardo Chabi. Boa tarde, boa tarde a vocês, estamos começando ao vivo o seu programa Tribuna na TV, você sabe quem quis acompanhar comigo aqui no programa Tribuna na TV. Esse cidadão é, diz que é o Cristo ressuscitado, isso tudo na Semana Santa. Quero mostrar para você que nós recebemos telefonemas, fax, alguns e-mails, inclusive, de pessoas perguntando sobre o tal do Henrique Cristo. Bom, o Henrique Cristo é figura folclórica aqui em Curitiba. Bom, eu tenho certeza que muita gente já viu o Henrique Cristo. Bom, como nós estamos na Semana Santa, nós estamos atrás do Henrique Cristo. Você vai acompanhar comigo a reportagem que nós fizemos a respeito desta figura, que causa polêmica aqui em Curitiba. Quer ver? Coloca no ar, vamos lá. Inri tem vários livros editados e um CD gravado com distribuição para o mundo. Em peregrinação já visitou 28 países e, recentemente, na Alemanha, foi convidado para participar de um programa na RTL, rede de TV. Único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo. O que se intitula Jesus Cristo e que dá por nome de Henrique Cristo. Em 1983, esteve no Vaticano para cortar definitivamente seu vínculo com a sua antiga igreja, a Católica Apostólica Romana. E, pelo menos uma vez por ano, desfila pela Rua das Flores, no centro de Curitiba, carregado num andor. É atrás deste muro alto que o Inri atende as pessoas com horário marcado. Algumas acreditam ser o Cristo crucificado, outras, por curiosidade. São centenas de fiéis que o visitam semanalmente. Atualmente, a sua igreja chama-se Sousti, Suprema Orde Universal. Bom, pá, tivemos um pequeno problema na nossa reportagem, infelizmente. É um pequeno probleminha. Vamos ver se a gente retoma aí a nossa reportagem, ver se dá tempo. Porque é uma coisa impressionante esse estado do Inri. O que é, o mais importante, é o que você sente, né, e a certeza que você tem. Tudo preparado para a chegada do homem que nasceu em Dayal, Santa Catarina, e diz ser o Cristo crucificado há dois mil anos atrás. Os seguidores e discípulos de um lado, a plateia do outro. As cortinas se abrem, e aí está Inri Cristo. O Inri Cristo é uma pessoa sensacional. Ele é o mesmo Cristo que foi crucificado há quase dois mil anos atrás. Ninguém é obrigado a crer nisso. Nós não impomos isso. A gente não impõe de maneira alguma isso para ninguém. Isso a gente sente no coração de que ele é o mesmo Cristo que foi crucificado há quase dois mil anos atrás. Eu fui despertando aquela curiosidade cada vez mais. E eu questionando, eu buscando cada vez mais. E cheguei até então a ver que ele é o mesmo Cristo, o Filho de Deus, né. Os que me consideram louco e charlatão, eu diria o seguinte. O juiz de Belém do Pará, o doutor Jaime dos Santos Rocha, nomeou uma junta psiquiátrica para me examinar, que eles perceberam que eu venho de um outro plano. E quanto a charlatão, é impossível, porque a Polícia Federal investigou todo o meu passado e sabe que eu não possuo bens materiais, nunca vou possuir. Então, logo, eu não posso ser qualificado de charlatão. Bom, então está aí essa figura que anda niscilando aqui em Curitiba, hein. Eu quero ir lá no palco do povo. O Candor, Candor. Oi, Xabê. Semana Santa, rapaz. Nós fizemos essa reportagem especial exatamente em cima disso. Eu tenho uma inquieta aqui feita nas ruas de Curitiba sobre o que o povo acha do Henrique Cristo. E aí? Já vai perguntando? Porque antes eu quero ir para a inquieta gravada. Coloca no ar. Vamos lá. Vamos lá, inquieta. Vai. Não, realmente eu acho que essa coisa de dizer que é Jesus Cristo é um pouco pretensão demais, né. Acho que Cristo é um cara mais sutil e que não viria fazendo toda essa publicidade e todo esse marketing. Eu acho que é um direito de cada pessoa exercer a sua opinião a respeito de política, de religião, principalmente. Nós somos um país democrático, porque mesmo quando Cristo veio na Terra, todo mundo duvidou e ele era. Não, eu creio que não. Desafiando qualquer pessoa, ele fez questão, inclusive, de pôr na reportagem, e está desafiando qualquer pessoa que duvide da sua palavra, que ele é Jesus ressuscitado. Quer ver? Coloca no ar. Vamos lá. Quanto ao desafio, é eu que desafio qualquer um mercenário da fé, qualquer um que vive de meu nome, antigo Jesus, qualquer um que se diz servo de Cristo, seja ele pastor, se dizendo pastor, padre, padre, seja o que for, eu os desafio que venham em público, que tenham coragem e venham num canal de televisão, como eu já tive vários encontros aqui em Curitiba, e provem que eu não sou Cristo. Bom, ele está desafiando todo mundo a provar que ele não é Cristo, você está acompanhando aí. Pode ver o que ele fala, ele bate no peito. Eu os desafio. E quando ele fala isso, ele fala de qualquer religião, seja católico, seja protestante, seja, enfim, qualquer religião, evangélico, qualquer delas, ele está desafiando. Quer ver, ó? Ele bate no peito. Coloca o trechinho, faça, vai lá, vai lá. Eu os desafio que venham em público. A reportagem aqui deu uma repercussão tremenda. Esse cidadão, o Henrique Cristo, na Semana Santa, nós fomos procurados aqui por dezenas e dezenas de telefonemas e ligações, as pessoas falam, Ricardo, nós estamos na Semana Santa, vamos fazer uma reportagem com o tal do Henrique Cristo. Nós fomos fazer a reportagem com o Henrique Cristo, mostramos ontem no Tribunal na TV. E se você é ou não é capaz de desafiar o Henrique Cristo? Está aí o Henrique Cristo desafiando todo o Estado do Paraná. Vamos ver lá no Palavra do Povo, se tem alguém. Desafiar o Henrique Cristo, você desafia o Henrique. Quem quer desafiar o Henrique Cristo? O senhor desafia o Henrique? Não, não desafia. Vamos ver aqui, o senhor desafia o Henrique Cristo, ele é Cristo ou não é? E o Henrique Cristo bata no peito. Por que ele não é? Por que não é? Você desafia o Henrique Cristo? Ele não é. O Andor, ele chega na Rua 15, carregado no Andor. Vamos ver, vamos ver, esse tema a gente mostra daqui a pouquinho. Xadê, Xadê, inclusive ele disse que se ele viesse fazer o debate aqui na praça, ele ia fazer com que todos fossem ovelhas do rebanho dele. Mas eu não duvido. É, vocês estão vaiando agora. Vocês vão ver, vocês pegam o Henrique Cristo pela frente, vocês vão ver só. Todo mundo, ele fala assim, nome do pai, vocês, nome do pai, nome do filho, lá 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 lá. Olha lá, a imagem dele. A imagem dele, sendo carregado no Andor na Rua 15 de novembro, rapaz, olha que bicho danado lá 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 lá. Tá vendo? A cruz atrás, na boa, faixa, olha o tanto de adepto que ele tem já, tá vendo? Pô, nós estamos perguntando pra você, ele quer o seguinte, você acha que essa lei vai pegar? Ele teve hoje, ele teve hoje manhã aqui, não, foi isso ou não? É, o missionário José Antônio de Souza Filho. Ele disse que assistiu o programa ontem, olha ele, olha lá, esteve aqui na televisão hoje. É, segura ele aí. Deixa, eu quero botar o Henrique Cristo, porque o Henrique Cristo veio aqui só pra assistir, ó. Diz que ele soube, agora que a produção tá me avisando isso, a turma também vou te contar, hein. Diz que o missionário esteve aqui, hoje manhã, pra assistir a matéria do Henrique Cristo que nós colocamos lá ontem. Olha, ó. O Henrique Cristo bate no peito, olha lá ele, bateu no peito. Eu acho bonito que ele fala assim, tá aí, ó. Eu, meu pai e minha irmã já estivemos no Soussi, Soussi é igreja, não é dele? Ele é um poço de sabedoria e inteligência. Acredito que num combate com qualquer um, ele ganha com muita facilidade. Ele sabe quem está escrevendo esse fax, pois no dia que estivemos lá, apontou pro meu pai e disse que gostei muito dele. E nós também gostamos muito da palavra que ele nos disse. Não me identifique, pois ele mesmo disse que não precisava se identificar, depois que a turma assistiu aí o missionário José Antônio de Souza Filho, eles continuam achando que o missionário ganha o desafio, não é? Vamos perguntar, Xabi. O senhor acha que ganha o Henrique Cristo ou o missionário? Ganha o missionário. Missionário. Qual é a sua opinião? Cristo. O Henrique Cristo? Pra você, quem ganha? Missionário. Missionário, pra você? Cristo. O Henrique Cristo, você? Ah, o missionário é isso, eu tava mentindo. Quem? Ai, moleque! Tem a senhora, você. Eu só tenho uma pergunta pra fazer pros que estão aqui assistindo, estão aqui e os que estão em casa. E se ele for, como ficará a consciência das pessoas que o julgam sem ter certeza de nada, sem o conhecer? Olha! Há dez anos atrás, eu também não tinha certeza de que ele é o Cristo, mas eu fui investigar toda a história dele. Vem cá, pera um pouquinho. E tenho certeza. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Você é seguidora do Henrique Cristo ou não? Então, como... Deixa ela falar, turma! Pede silêncio. Só um minutinho, só um minutinho. Pode perguntar, Xabi. Pede silêncio pro nosso amigo aí do Pólo do Pobre. Deixa ela falar, coitada. Pera, todo mundo tem direito a falar. Escuta aqui, eu tô perguntando pra você. Você é seguidora do Henrique Cristo ou não? Eu sou seguidora do Henrique Cristo há dez anos. Como eu estava falando, há dez anos atrás, eu não tinha certeza que ele era o Cristo. E você acha que ele é o Cristo? E, movida pela curiosidade, eu fui investigar antes de julgar. Vem cá, vem cá. Então, vem cá. Se você acha que ele é o Cristo, por favor, o trechinho do missionário desafiando. Quer ver? Coloca no ar. Vai lá, roda. Vai, vai. Diz que não tinha alguém pra desafiá-lo, mas eu estou aqui pronto a desafiá-lo. Eu estou pronto pra olhar no teu olho e mostrar a você que você não tem nada de autenticidade. Você é apenas um ator que não tem realidade nas suas palavras, mas a palavra de Deus é real. Jesus disse, examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Eu quero saber se você tem realmente autoridade pra se declarar que você é o Cristo. E agora, como é que faz? E agora, como é que faz? Tá aí, ó. O cara de Samara, o cara tá chamando o Henrique Cristo de ator, ô querida. Como é que faz a Samara? Como que é a pergunta? Ele tá falando que o Henrique Cristo é um ator e muito fajuto. Um atorzinho de quinta categoria. Ator, ator. Uma pergunta que eu faço pra ele, como é que ele pode dizer a respeito de uma pessoa que ele sequer conhece? Como? Porque eu tenho certeza que ele nunca foi investigar a história do Henrique Cristo. Nunca esteve com ele pessoalmente, olhando olho no olho. Sabe por quê? Xabi, qual é a sua opinião? Minha opinião é que ele é o mesmo Cristo crucificado há dois mil anos atrás. Outra, outra. Porque examinando o livro dele, eu teria a conclusão que o menino que eu tô com 70 anos estuda a história de Cristo e creio que esse é o mesmo Cristo crucificado. Outra opinião, outra opinião. Você? Pergunta pra ele se ele já viu esse cara falando que é Cristo transformar água em vinho. E outra. Há dois mil anos também, dizer que ele era louco, que ele era enganador, que ele era o anticristo, agitador, e ele era o Cristo. E esse povo vão esperar e vão ver a verdade. Quer dizer que... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Vai lá, Xabi. Quer dizer então, querido? Pera um pouquinho, me ouça, por favor. Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu falar. Eu acredito que ele seja o mesmo Cristo que é Cristo. Que foi... Escuta aqui. Pera um pouquinho. Corta o microfone, senão ela não vai... Ela não tá nem me ouvindo. Olha lá, lá. Eu quero falar pro seu seguinte. Quer ver? O Henrique Cristo continua batendo o peito. Desafio é todo o Paraná. Coloca o Henrique Cristo. Vai lá, olha. Eu quero ver. Eu acho bonito ele falar assim. Aqui é o desafio. Olha lá. Coloca aqui. Eu os desafio. Eu os desafio. Eu os desafio. Que venham em público. Que tenham coragem. E venham num canal de televisão. Como eu já tirei vários... Bom, você vai ver amanhã. Eu quero ver. Será que amanhã vai ser o desafio? Vamos ver. Vamos combinar com o comissionário José Antônio de Souza. Para a gente ter o céu vivo aqui. Como é que vai? Bem? Como é que é o nome da tua igreja, missionário? Faça favor. Pertinho, microfone, pertinho. Eu faço parte da missão Cristo é a resposta para o mundo atual de São Paulo. Cristo é a resposta para o mundo atual. Não seria o Henrique Cristo Cristo a resposta para o mundo atual, não? Não. O Henrique Cristo é uma resposta negativa. Ele não tem nada de útil para a sociedade brasileira. E o Cristo que eu criei é o Cristo universal, que nasceu há dois mil anos em Belém, da Judéia. Eu perguntei se o senhor topava o desafio, o senhor diz que topa. Claro. Henrique Cristo, boa tarde, Henrique. Só para lembrar, o Ricardo sabe, ele já vai falar. Só para lembrar que o Henrique não fala o telefone, ele está falando de um estúdio no sistema de viva voz, ok? Está ótimo. Vamos conversar, então. Que a paz seja com todos. O Henrique Cristo, boa tarde. Que a paz seja com todos. Contigo também, Ricardo. Deixa eu perguntar um negócio para o Henrique Cristo. O Henrique é o seguinte, está aqui comigo no estúdio, nós colocamos você no ar durante essa semana, lançando um desafio, dizendo que você desafia qualquer um para debater com você. Está aqui o senhor José Antônio de Souza Filho, que é o missionário que topa o desafio. O que você me diz, Henrique? Eu acho ótimo, mas só que eu quero falar com ele frente a frente, olho no olho, em público, ou seja, no estúdio lá, olho no olho, ao vivo. Agora, como uma prévia, pode haver esse contato, mas o importante mesmo é olho no olho. Quer dizer que você quer ter o contato com ele olho no olho para você? É, eu estou acostumado a encontrar pessoas que dizem-se pastor, ou missionários, etc. Estou acostumado. Eu quero olhar olho no olho, daí sim, o desafio é aquele, que me desmascarem, quero que provem que eu não sou Cristo, porque como eu não tenho máscara, ninguém pode me desmascarar. Então eu quero que provem, em vez de dizer que eu prove que eu sou Cristo, agora está na hora de provarem que eu não sou, porque eu, faz dois mil anos que fui crucificado e a profecia diz que de mil chegaria e dois mil não passaria sem que o Cristo voltasse à terra. Ô Henrique, pera um pouquinho que o missionário quer falar. Pode falar, ô missionário, faça a vontade. Fique à vontade. Fala, missionário. Quero dizer a você, ô Henrique, que Jesus, o Filho de Deus, primeiramente ele é espírito. A Bíblia diz, eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eis que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Então Jesus está em espírito, ele não está em carne. Então você já está extrapolando e dizendo que você é o Cristo. Então, eu que te falo, eu que te falo sou espírito. Eu, Henrique Cristo, sou espírito. Eu disse, eu vou para o Pai. Um pouco me vereis, um pouco não me vereis, pois, porque vou para o Pai. João 16, versículo 17 até 16, está escrito que eu voltaria depois, está escrito que se eu não fosse para o Pai, não poderia enviar o Consolador. Porque, na verdade, naquele tempo, se eu disser que era eu mesmo que voltasse, já me apedrejaram por eu dizer que eu era mais velho que Abraão. Então, é o seguinte, eu só quero concluir, peraí, eu escutei, só quero concluir, que eu quero concluir que, na verdade, eu voltei à terra de carne e osso, mas eu voltei em espírito e reencarnei, e na Bíblia está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que antes do meu dia de glória, eu seria rejeitado por minha geração. Como é que me rejeitaria se eu não tivesse, se eu tivesse só de espírito? Ô, Inri, o pastor... A rejeição é a minha imagem. Ô, Inri, o missionário quer falar, Inri, pera um pouquinho, Inri, você fala, ele fala, porque senão ninguém vai se entender, faça a vontade. Fique à vontade, Ricardo. Faça a vontade. Olha, primeiramente, a palavra Inri não é nome. Inri significa Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Já é uma falha. Segundo, a Bíblia diz que nenhum nome foi dado no céu ou na terra para que sejamos salvos, a não ser por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi gerado numa mulher virgem. Ô, missionário, quer dizer que você acha que o Inri é um farsante, não? Infelizmente, eu não quero denigrir a imagem dele, mas ele está realmente fora de sintonia com a verdade. Você falou agora há pouco que ele era um ator, é isso, não? É um ator. Ele é um ator? E um péssimo ator. Ele é um ator? Ricardo, pode falar aí. Posso falar o seguinte, como ele acabou de cometer uma imprudência, falando uma inverdade, ele disse que Inri não é nome. Meu nome é Inri Cristo no documento, reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Meu nome é Inri Cristo no documento. Logo, aí ele já falou uma inverdade. E quer dizer sim, Jesus, Nazarenos, Rex e o Deorum. Jesus, Nazareno, rei dos judeus, sim. Sim. E Cristo, na tradução do grego, quer dizer o ungido. O Inri vai ganhar o encontro que nós vamos ter amanhã aqui no programa Tribuna TV. O Inri Cristo ou missionário. Quer ver um clipezinho? Coloca no ar. Vamos lá. Eu, eu os desafio. O Inri é uma pessoa realmente apenas um ator. Provem, provem, provem que eu não sou Cristo. O Inri não garante nada pra ninguém. Padre, padré, que tenham coragem. Qualquer um mercenário da fé é eu que desafio. Isso é uma blasfêmia, alguém se dizer Cristo. Provem que eu não sou Cristo. Provem que eu não sou Cristo. Quero pedir a sua opinião, você pode... O debate, o Inri Cristo com o missionário evangélico. Você não pode perder, fique ligado. Eu vou lá pro palco do fogo. Cando Oliveira. Boa tarde, Cando. Boa tarde, Cando. Muito boa tarde, Ricardo Chávez. Boa tarde a todo o estado do Paraná. E a torcida do Inri Cristo já chegou. É Inri ou não é? É. Aqui do outro lado, tem torcedor do missionário ou não tem? É. Isso, o missionário tá em mano, Mônica. Tem bastante. Vamos ver aqui do outro lado. Tem torcedor do Inri Cristo ou não tem? É. Tem não, hein? Essa torcida é do missionário ou não é? Ah! Olha o... Do outro lado, Chávez. Do outro lado, aqui, a torcida é do Inri. Ah! É do missionário. É o missionário. Aqui na praça, aqui no palco do povo, Chávez. O missionário está ganhando, Chávez. Então tá bom, vamos esperar aí daqui a pouquinho. Vocês vão tirar o pessoal aí do palco do povo, meu Cando. Os nossos companheiros que estão aí vão tirar a prova dos novos, porque o debate vai ser aqui daqui a pouquinho. Nosso comentarista Paulo Bentel tá conosco, chegando aqui. Paulo Bentel, boa tarde. Ô, Zé Chávez, como vai? Vem, o senhor bem? Não. Você arrumou uma briga bonita aí. Vamos ver quem ganha. Quero ver se você tem dispositivo de segurança pra não permitir que um agride o outro, né? Vamos ver. Será que o homem é Cristo, né? Não sei, vamos ver aí. O missionário diz que vai desmascará-lo. É, mas ele insiste que ele é Cristo mesmo. Você vê a cadeira dele preparada ali, daqui a pouco eu vou mostrar pro telespectador a cadeira dele. É uma coisa impressionante, né? A cadeira com tapete de vermelho. Mais ou menos semelhante ao que o Papa usa lá no Vaticano, né? Mais ou menos. Mas eu, por favor, pela opinião do Paulo Bentel. Então, eu, sendo da licença, eu vou sentar ali, eu vou assistir, torcendo a essa briga bonita que você arrumou. Tchau, Xabé. Fica, Montalhão. Um abraço, até amanhã. Muito obrigado. Tanto é o nosso comentarista, Paulo Bentel. Deixa eu falar pra você. Ô, Cândido, deixa eu lá pro palco do povo um pouquinho. Cândido. Oi, Xabé. Oi, Xabé. Como é que tá aí, Cândido? Como é que tá aí? Tá bem dividido ou só tá dando o missionário aí? Como é que é? Olha, tá mais pro missionário aqui no palco do povo, Xabé. Olha aí. Olha quanta gente. Mostra pro Xabé aí. Mostra pra todo o estado do Paraná. Quanta gente aqui no palco do povo. Aqui é a torcida de quem é? Ah. Quem é a torcida? Missionário. Aqui do outro lado. De quem é a torcida? Missionário. Aqui de quem é a torcida? Inri, Cristo. Opa, e tem bastante gente pro Inri, Cristo. Tem bastante gente pro Inri, Cristo. Opa, pera um pouquinho. Deixa eu só registrar a chegada do Inri, Cristo, que faz favor. Vamos mostrar ali, gente. Olha o Inri, Cristo chegando. Aí, olha lá. O Inri, Cristo tá chegando aqui no estúdio. Vamos lá. Tudo bem? Aí, ó. Um monte de seguidor aí. Opa, tudo bom, hein? Água gelada? Água gelada? Água? Água, água. Opa. Olha o Inri, Cristo chegando no estúdio. Daqui a pouco nós vamos começar o nosso tempo. Missionário. Missionário tá chegando, hein? Vamos mostrar o missionário chegando, faz favor. Tá começando, tá entrando aqui o missionário, é... O missionário José Antônio de Souza Filho, que topou o desafio. É a Bíblia, o missionário, hein? Tá vivo? Fica ali, faz favor. Mas eu quero só mostrar. Vamos mostrar o Inri, como é que ele tá sentado ali, faz favor, ó. E o Inri trouxe o pessoal dele todo aí, ó. Olha lá. Tá sentado numa cadeira, como é que é? Tapeta e vermelho. E os seguidores, são seguidores aí? Você pode falar de seguidores, né? Mas tem que ficar quietinho. Tem que ficar... É discípulos, é discípulos. Tô me quer organizar aqui entre discípulos, tá bom? Ó, tá aí. Já tá montado aqui, ó. A nossa arena tá montada, daqui a pouco você vai acompanhar o debate. Tem que vencer esse debate, hein, na sua opinião. É o Inri Cristo que vai vencer? É o missionário que vai desmascarar com o Inri Cristo? Ou é o Inri Cristo que vai falar com o missionário? Mas não é de nada, porque ele falou que é padre, padreco, vale tudo. Bom, você tá vendo aí, ó. Olha aqui, ó. Os dois estão aí comigo já no estudo. Daqui a pouquinho, aqui no programa Tribuna TV. Olha lá, o Inri. O que que ele tem nessa? É água ou é cachaça? Água. Água. Não é cachaça não, não. Olha que assim. Ó, aqui, ó. Ó, o Inri Cristo tava tomando um negócio, perguntei se era água ou cachaça? Porque pode ser cachaça também, porque não sabe, velho. Tá aí, vou... Deixa eu cheirar, pode cheirar? Pode cheirar? É água? É água mesmo? Ou cheira? Ah, é água assim. Tá louco? Pode ser cachaça, pode ser cachaça. Pode ser cachaça, você vai saber? Nós trouxemos aqui já algumas versões. Tá comigo o missionário evangélico José Antônio de Souza Filho. O missionário José tá comigo. E ali tá o Inri Cristo, o homem que diz ser Cristo ressuscitado. É isso? O senhor quer falar primeiro, missionário? Fica à vontade, faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Prazer trouxe o senhor com a gente, viu? É um prazer todo meu. E espero que nesta entrevista, nesse debate, nós possamos trazer às claras a realidade do verdadeiro Jesus Cristo. Aquele que reina para todos os séculos. Eu estou à disposição, qualquer pergunta que me for formulada, estou pronto a olhar no olho do Inri. Como ele diz na sua chamada, né? Que era olhar no olho de cada um. Nós estamos aqui pra olhar no seu olho e dizer a realidade dos fatos. Inri, e daí? Como é que você me explica? Boa tarde. Boa tarde. Que a paz seja com Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Que este indivíduo que está aqui, que se diz missionário, tá? Ele e muitos outros que andam com um pedaço de Bíblia debaixo do braço. Eles são mercenários da fé e não missionários. Eu quero explicar isso bem claro. Bíblicamente, eu não preciso da Bíblia pra explicar. Eu falo diretamente da Bíblia. Recomendo aos que estão em casa que peguem uma caneta e papel na mão para anotar os versículos bíblicos que eu citarei, onde poderão ver como ele mente usando um pedaço de Bíblia. Porque a Bíblia completa, ele falta sete livros nessa Bíblia que ele tem. Principalmente o livro mais importante de sociologia, eclesiástico, essa Bíblia eu não tenho. Não tem o livro da sabedoria, não tem o livro de Macabeus 1 e 2, etc. São sete livros que faltam nesta Bíblia ali. Ele com este pedaço de Bíblia, ele vai do braço, como muitos outros, ululam nas esquinas, sangue de Jesus tem poder. Eles não querem, não podem admitir a minha presença de carne e osso aqui na terra, porque a minha presença aqui significa o desemprego deles. Agora, eu vim com o mandato divino, vim com o mandato do meu pai, não possuo bens materiais, nunca possuirei, fui submetido em Belém do Pará oficialmente a um exame psiquiátrico, onde os psiquiatras disseram que nem no dia do juízo final poderiam dar um laudo sobre mim, porque eu atuo numa esfera espiritual, mental superior. Diz a linguagem do doutor Nerval Barros, presidente da junta psiquiátrica. Então, quero deixar claro, e o poder judiciário, bendito é o estado do Paraná, bendito é o poder judiciário do estado do Paraná, que reconheceu ainda no século passado, no ano 2000, meu nome como Henrique Cristo nos documentos. Então, eu sou Henrique Cristo no documento, inclusive, não quero que ninguém creia em mim, inclusive o doutor Paulo Pimentel foi muito feliz... É, pera um pouquinho, deixa eu só colocar, pera um pouquinho, você falou que é Henrique, mas eu quero saber quem que é esse aqui da fotografia. Não, eu quero, não, aí você vai ter, porque ontem eu mostrei essa fotografia. Não, eu respondo. Essa foto é quando você era... Não, essa foto eu estava querendo vê-la, essa foto aqui foi minha iniciação, quando eu comecei minha vida como profeta. Você pode ver que essa foto só testemunha... Você, naquela época, em 1969... Pera um pouquinho, pera, deixa eu falar, pera um pouquinho. Essa foto, segundo eu recebi, essa foto é de 1970, você era o professor Yuri de Nostradamus. Professor, eu nunca fui. Você era astrólogo. Deixa eu explicar para ti. Se tu me permitir, isso é uma coisa muito séria... Mas, calma, é isso aqui, não é? Eu quero, justamente, mas deixa eu explicar, então. Se você me permitir que esse Yuri que tu falas aí... Me permite, porque é uma coisa muito grave. Olha aqui o documento. Isso aqui. Olha isso aqui. Vamos lá, então vamos lá. Porque quando eu comecei minha vida pública, eu comecei com esse pseudônimo. Olha só. Só pera um pouquinho. Pode deixar mais. Olha aqui, presta atenção, Ricardo. Estou vendo. Preste bem atenção. Yuri, né? É, Yuri. Certo? Ah, Ingrid. Quando eu estou no jejum em Santiago do Chile, o senhor revelou que minha letra do primeiro Deixa eu mostrar, ele está dizendo o seguinte, que a grafia ali está escrita errada, não é? Porque antigamente ele escrevia Ingrid assim, e agora Ingrid está assim. Não, é que está falando assim, é o contrário. Para ocultar minha identidade, meu pai disse. Porque senão eles saberiam antes do tempo quem eu sou. Eu comecei essa revelação, meu pai fez lá em Santiago do Chile. E todos lá em Santiago do Chile sabem disso. Se tem o nome do doutor Paulo, eu queria só dizer uma coisa. Ele foi muito feliz na colocação dele ontem, quando ele disse assim que Ingrid não convence ninguém. Foi muito feliz porque eu não estou aqui para convencer ninguém, e sim para libertar a consciência dos que estão alienados. Eu estou aqui pelos descontentes, pelos que não querem mais dar 10% de seus miseráveis salários para os xantajistas de dízimo. É para isso que estou aqui. Missionário, faça a voz, missionário. Todas as suas colocações... Mas o que ele está tomando é água, hein? De você generalizar, falar que é o mercenário da fé, que estou com um pedaço de bíblia nas mãos, você está totalmente equivocado. Primeiro, esse livro chamado Bíblia está no mundo inteiro. Será que os americanos que leem tanto a bíblia, eles estão fora de sintonia com a verdade? Não. E você está certo? Não. O próprio presidente George W. Bush, ele lê a bíblia. Mas não é essa aí. Não, ele lê essa bíblia porque eu tenho consciência. Eu morei 4 anos na Europa, fui missionário em Londres, os ingleses leem essa mesma bíblia, fui missionário na Bélgica, em Bruxelas, eles leem a mesma bíblia. E o povo brasileiro, os evangélicos, também tem essa bíblia como a real palavra de Deus. Posso responder a pergunta? Fica à vontade, faça a voz. É o seguinte, esta bíblia ali, faltam sete livros que eles, a revelia da autoridade do Altíssimo, removeram da bíblia original, que é, inclusive, quem tiver em casa uma bíblia, vamos, aí eu sou obrigado a reconhecer que a igreja católica romana, apesar de ter me traído, mas a bíblia, ela continua ensinando, entregando ela por inteiro. Então, quem tem em casa uma bíblia católica, vai lá ver que faltam sete livros. E um dos mais importantes livros de sociologia, que é o livro de Eclesiastro. Todo mundo deveria ler, porque é um livro que ensina as pessoas a viver honestamente na relação com o outro. Agora, esses que usam essa bíblia aí, são os seguidores de Paulo. Os seguidores de Paulo... Quer dizer o seguinte, você continua batendo o peito e chamando essa turma de padre, padre... Todos esses que vivem mentindo para o meu povo, eu estou aqui na terra, já visitei toda a Europa, quase toda a Europa, América Latina inteira, falei agora mesmo no Portugal, mais de uma hora, uma hora e meia na TV SIC do Portugal, ao vivo também, e na Alemanha, na França, eu estou visitando o mundo para dizer que eles estão mentindo, ou chantageando o dízimo do miserável salário do povo, e os outros vendendo falsos sacramentos, e eu quando me chamar Jesus disse, está escrito em Mateus 10, versículo 8, e de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, dar de graça, o que de graça, recebestes eu disse, Mateus 10, versículo 8. Vocês não tem pena desses coitadinhos que saem de madrugada com a marmita, e vai para o serviço e volta, e no final do mês ganham um salário miserável, e tem que dar 10% para esses velhacos, vocês não tem pena deles? Eu tenho pena, eu fui criado por um casal de operários, tá? Eu vi como é que se sai de madrugada com a marmita, eu tenho pena sim, de ver esses velhacos chantageando o dízimo do salário do meu povo, eu tenho pena também de ver que um pobrezinho, quando vai batizar o filho, tem que pagar, eu tenho pneu, sou o único gratuito, eu não possuo bens materiais, agora eu digo publicamente, sou louco assim, de amor pela humanidade, só por causa dessa loucura de amor pela humanidade, é que estou aqui me expondo diante desses vigaristas, que usam o meu nome antigo Jesus, e que vendem sacramentos em nome do meu pai, meu nome. Posso ter meu espaço? Primeiramente, essas suas insinuações, que nós estamos explorando o pobre, que estamos acharcando a população, isso é uma blasfêmia. Primeiro, você não deve generalizar, concordo que existem falsos pregadores, existem mercenários, mas a Bíblia diz que Deus conhece os seus, pelos frutos se conhecem as árvores, então você não tem condição nenhuma de julgar, sem você ter sabedoria para expressar o que você está expressando. Primeiro, você é uma pessoa que precisa de, sabe de que? De reconciliação com Deus, Deus o ama e quer libertá-lo, porque se você morrer no pecado, segundo a Bíblia, você, como qualquer um de nós, serão os condenados, mas Jesus tem um projeto na sua vida, sabe o que Jesus diz? Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse Deus que os homens fizeram, esse eu não quero conhecer. Eu tenho o meu pai, Senhor de Deus, que é o Supremo Criador. O único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, o único Senhor do Universo. Tenha piedade dele, Senhor. Tenha misericórdia com esse blasfemador, para que ele não volte nunca mais, que ele mude de profissão, aqui em Curitiba. Nessa mesma televisão, o Nasser Bandeira, se atuviou diante de mim no final do debate, e ele mudou de profissão, eu disse que ele ia mudar, e mudou, montou um centro espírita aqui em Curitiba. Com licença. É, ele mudou aí lá em São Paulo, vários, igual a ele aqui, mudaram de profissão. Mas nessa mesma televisão, uma vez que nós entrevistamos você, em 1980, que você deu entrevista para Isto É, e falou que eu sou homem do demônio, rapaz? Não. Você falou, está publicado na revista Isto É. Na revista Isto É. Você falou, eu tenho guardado a Isto É. Águas passaram no móvel. Mas eu falei na revista Isto É, sim. Porque eu tive o entreveiro contigo, porque tu tinhas um programa na rádio, Cidade, onde tu deixasse uma mulher blasfemar sistematicamente contra mim e não me deixasse falar. Então eu fui obrigado a colocar, já tirei o teu nome do livro dos rolos do maldito. Já tirou? Já tirei. Então obrigado. Desde que tu começasse a me apresentar aqui, eu fui obrigado a tirar, porque senão não poderia ter vindo aqui, entendeu? Então, bonito obrigado. Porque o ser humano está sujeito a erros. Tá bom, então. Obrigado. Eu aqui, ó. A enquete sabe que se alguém for visitar o hospital psiquiatra, você vai encontrar um monte de híria, vai encontrar São Pedro, São João, São João Batista. Mas diz que vai encontrar um monte de híria. É o fax que eu estou recebendo. É verdade. É verdade. Só que nenhum deles, nenhum desses que estão lá, que se dizem São Pedro, etc, 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 fazem nada. São coitados de ver alienado. Agora, eu, são 20 anos que eu sustento a minha identidade em dois continentes. Porque a França foi o primeiro país do mundo ocidental a me reconhecer oficialmente. As autoridades policiais francesas me deram documentos como Henri Cristo, com os quais eu fui ao consulado brasileiro em Champs-Élysées para obter um título provisório para vir para o Brasil como Henri Cristo. E agora no meu passaporte, todo o meu nome é Henri Cristo. Olha aqui. Oficialmente. Deção judicial não se discute. Ô, Henri, ouça aqui, ó. É o fax que é esse hírio, é o Henri Cristo é o fax, certo? Vamos crucificar para ver se ele ressuscita no terceiro dia. Esses são os faxínoras. É o fax aí. Isso começou, sabe aonde? Ah. Essa conversa aí, piada. São certas pessoas malvadas, de origem malvada, como tem um sacerdote que eu desabio, inclusive agora, lá em São Paulo. Ele falou num programa lá em São Paulo, é a mesma coisa. É esse sacerdote que anda com a bonequinha de baixo de braço para ele e para cá. Certo. Esse disse em São Paulo que mate o Henri Cristo, enterre depois de três dias, se ele ressuscitar. Esses são os que incitam a violência. São os amantes da violência. E outra coisa, o Quevedo andou dizendo também na internet que eu sou piruto, etc. Eu desmascarei ele em La Paz, na Faculdade de Filosofia de La Paz. Quero desmascará-lo de novo. Já convoquei ele em três cadeias de televisão aqui no Brasil. Na Bandarantes, na Globo e na OSPT. E ele não comparece, ele tem medo. Um minutinho, um minutinho. Eu quero ouvir a população. Vamos lá para o telefone. Alô? Alô? Vamos lá, rapidinho, o telefone. Alô? Alô? Pois não. Fica no telefone para falar comigo, que senão demora muito. Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Valdemar. Da onde, Valdemar? Daqui do Reno. Da onde? Da Vila Reno. Ah, vamos lá. Pode falar. O que você está achando? Eu gostaria de perguntar para o Henri se ele é divino ou humano. Se ele o quê? É divino ou humano. Ah, se ele é divino ou humano. Humano. Para as seguidoras, ele é divino. Para nós, ele é humano. Exatamente. Ah, mas não precisa... Meu pai, senhor Eneus. Ah, bom, obrigado. Obrigado. Meu pai, senhor Eneus, quem me... Obrigado, obrigado. Vamos lá. Ele é o senhor da divinagem. Eu sou o filho dele. Ô, que eu vim aí, cara. O fogo do povo. Como é que está? Vamos lá, cara. Vamos lá. O fogo do povo, qual é a sua opinião? Eu admiro o missionário vir numa rede de televisão... Ah, vai. Ah, vai. ... num debate. Ah. O missionário tem que ler a Bíblia. Esse homem é verdadeiro. Ele é verdadeiro. O hino de Cristo é cumprimento da palavra de Deus. Vai vir muitos cristos ainda. Esse é o coitado. Mas vem poderoso. Vem poderoso. Leia a Bíblia. Missionário. A Bíblia... Vamos continuar aqui. Pode falar, missionário. Pode falar. Eu queria... O meu relacionamento com Deus é através da Bíblia. A Bíblia diz que Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não querendo desmoralizar a sua pessoa, você é carne, osso, como qualquer imortal. E Jesus Cristo diz assim, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Então, Jesus é espírito. E ele é acima de qualquer cogitação religiosa, de qualquer ser humano. João Batista dizia, eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Convém que ele cresça e eu diminua. Você tem que diminuir. Nem João Batista quis ser Cristo. Deixa eu te responder agora, então, democrático. Eu ouço com a educação. É engraçado, né? Ele ali reconhece que há dois mil anos eu tinha um corpo de carne e osso. E agora eu disse que eu voltaria. E está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. Que quando eu voltasse, eu seria rejeitado por minha geração. É o que está se cumprindo agora, essas vaias, tudo. Agora, ele, ele aí, diz que não, que Cristo é espetacular. Ele não reconhece nem o Cristo crucificado que sou. Nem a dois mil anos. Como é que dá para crucificar um espírito? Não dá. Você não viu que deramou-se sangue, né? Eu era de carne e osso, estou de carne e osso. Tá bom, minuto isso. Vamos lá, palco do povo. Vamos lá, calma. Vamos lá, palco do povo, chave. Bom, é o seguinte, chave. Fala. Queria parabenizar em primeiro lugar o seu programa, que está demais, aqui no palco do povo também. Eu quero falar que esse senhor, chamado Henrique Cristo, que está aí no palco do povo, infelizmente, eu posso dizer para você que ele é um rapaz muito esperto. Ingênuo são as pessoas. Ih, ó, calma, calma, só um pouquinho. Coitados são as pessoas que seguem ele. Ele é um rapaz inteligente. Quem é, quem segue ele, que são as pessoas bobas. Quer dizer que os seguidores, os seguidores são todos coitados. Ele está no palco do povo aí, ele está aí no programa dando risada. Por que que ele não vem aqui no palco do povo e mostra para todo mundo algum milagre que ele já fez. Ele faz ao vivo aqui no palco do povo. Você quer, coitados são as pessoas que seguem, ingênuos vulneráveis. Qual milagre você fez? Então, ele está discriminando meus discípulos e violando a lei 9459, que dá de um a três anos reclusão inafiançável, discriminação religiosa. É bom que saibam ainda o quinto artigo da Constituição Federal. Agora, quanto ao milagre, meu pai é o senhor que faz milagre. Ricardo, o maior milagre que ele fez é nesse instante, Ricardo. O maior milagre que ele fez nesse instante é me trazer aqui na tua presença, depois que tivemos o entrever no passado. Queres ver a maior prova de bondade da parte do meu pai? Ele fez um milagre que é me trazer aqui na tua presença. Sim. Também uma demonstração de que o filho dele é humilde. Eu sou humilde diante do meu pai. Ele determinou que eu viesse aqui na tua presença. Tu mesmo sabes, até dizesse que está escrito na revista, que houve um entreverro entre nós. Então, eu tinha um passado dificultoso contigo. Meu pai, bem pós, que eu viesse aqui, usou o Cândido, o teu secretário, o teu auxiliar. Está me perdoando. Está me perdoando. Esse é um milagre maior. E o outro, mais importante, é ter me devolvido de carne e osso à terra, com o mesmo rosto, a mesma imagem, e com a mesma voz, que eu disse que pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Tá, Céu, deixa eu ir aqui para o telefone rapidinho, para o comercial. Alô? Sabe, por favor, eu sou o Evangelho da Assembleia de Deus, Cavaleiro, no meu nome. Eu só quero que você pergunte para isso, se levar um aleijado, um coxo, um cego, ele tem condições de fazer ele enxergar ou andar, porque Jesus fazia isso. E temos prova bíblica, será que ele faz isso? Quer dizer, você pergunte, se ele trouxer um aleijado, um deficiente físico, ou um cego, até a presença do Henrique Cristo, se ele faz o cego enxergar, o meu pai... Olha isso, na França, os paralíticos andando, não é eu que faço, o meu pai que faz as obras. Aqui, ele está trazendo um livro, aqui na França, aqui no Brasil, você não vê nenhum, só na França. Aqui na Praça Tiradentes, aqui na minha igreja, no Rio de Janeiro, o meu pai que fez. Eu vou dizer o seguinte, que eu viajo, meu pai disse que eu devo manter-me dentro da lei dos homens, aqui na terra, como é dois mil anos também, que eu disse que daia César o que é de César. Então é óbvio que quando eu vou para um outro país, se eu não tiver o passaporte, como eu vou atravessar outro país? Como eu vou passar pela polícia? Eu não vou fazer de maneira nenhuma o papel de insano. Aí seria insano. Agora, outra coisa, está escrito na Bíblia que todo olho me verá quando eu voltasse aqui na terra. E vai chegar o dia que eu vou falar numa cadeia mundial de televisão, sim, e todo olho me verá. Essa pessoa disse que Cristo não vai na televisão, porque naquele tempo não tinha televisão. Agora, por outro lado, eu quero dar um recado logo geral, para todos os que me ouvem e são contra mim. Quero dizer a todos vós, filhos meus, que sois contra mim, porque a cegueira não vos permite ver quem sou. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou aqui só pelos descontentes, e na luz que vem do meu pai, eu vos amo também. Porque eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra. E na minha igreja tem uma placa escrita assim, só os filhos de Deus são bem-vindos. E só para mostrar como é mentira, que ela disse que eu não amaldiçoou, há dois mil anos eu disse assim, amaldiçoou a cidade inteira que está cercada de exércitos por todos os lados. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolha de barrasas os seus pintos, e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Está se cumprindo isso hoje. Vai missionário, vai missionário. Se não você não vai falar. Se você dá uma pausa, acho que é uma coisa mais democrática, né? Vai lá. Mas você tem que ser um pouco mais educado e deixar a gente falar. Então fala, missionário. O que a Bíblia... Eu quero ser educado pela fonte, eu quero ser educado pelo meu pai como homem. Então vai missionário, vai missionário. Então com licença, eu quero dizer para você, Eu estava lendo um dos seus livros, comprei ontem, e você mudou a oração do Pai Nosso. Confirma isso? Eu mudou o Pai Nosso. É, então. Então você mudou. Então vai estar certo. Depois eu posso explicar porquê? Está depois. Posso? Agora deixa eu dar aqui a conotação bíblica. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nenhum tio, nenhuma sílaba será revogado dessas palavras. E você revogou a oração do Pai Nosso. Primeiro, segundo, para concluir, lembra-te que Satanás, ele quis ser semelhante a Deus e isso foi a queda dele. Ele falou assim, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E ele teve uma queda, é o Espírito satânico. Ô missionário, é o Espírito satanás? Exato, infelizmente é. É o Espírito satanás? Porque é um Espírito maligno, ninguém pode tomar a glória de Deus para si. Não, pera um pouquinho. E é o diabo que está aqui usando. Meu pai disse assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos do louvor que só a mim pertence. Mas você não tem nada para oferecer à população. Mas eu sou o filho dele, eu não posso ficar aqui e dizer que eu sou o Pedro, João, Manuel. Não, você é um mortal como todos nós. Eu sou o filho de Deus que voltei com um nome novo, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. De jeito nenhum. Eu não vou abrir com um serrote a cabeça dele, ou de qualquer fariseu, e enfiá-la dentro de um bilhetinho. Acorda-te, seu imbecil. Com licença. Eu sou o Cristo, não dá. Só um minuto. Eu não vou entrar no seu clima. Escuta. Dois pastores já mudaram de profissão. Mas esses são os pastores, eu não. Um se acolheu e pediu perdão em plena televisão. Isso é um pastor lá. Da igreja, assembleia do DEMO. Só que eu não estou aqui em nome da assembleia de Deus, nem de igreja. Estou em nome de Cristo. Eu disse que ia passar a viver só da advocacia daquela da Pindana, em público. Tem uma pinta gravada, se quiser eu mostro. Senta um pouco para a gente conversar, democraticamente. Ah, não vai nosso. Dá para você sentar um pouco para a gente conversar? Não vai nosso. Eu estou em Deus. Não, mas pera, eu quero dar para o palco depois. Não vai nosso. Vamos lá, vamos lá. E quem está ganhando? O missionário? O missionário! É o Henry Cristo? É o Henry? Sim! Aqui do outro lado, do outro lado. É o missionário? É! Aqui para trás. É o missionário? Sim! É o Henry Cristo? Sim! É o Henry? Sim! É o Henry. Aqui do outro lado, sabe? É o Henry? Eu amo todas as pessoas que estão falando contra mim, tá? Eu sei que são ignorantes, igual a dois mil anos, eles gritaram, cuspique, cuspique. Eu os perdoo por causa da ignorância e porque foram mal conduzidos. Agora eu vou falar sobre o novo Pai Nosso, que ele disse que eu mudei o Pai Nosso. O Pai Nosso antigo dizia assim, que eu mesmo instituí a mando de meu pai. Quando orar, ora assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Agora que meu pai mandou, a duras penas de estabelecer na terra o reino dele, desde 28 de fevereiro de 82, então não tem mais como rezar, venha a nós o vosso reino. Seria um absurdo se todo dia teu filho te pedisse uma bicicleta. Aí depois tu dava a bicicleta, ele continuaria pedindo, tu ia ficar muito irritado. Agora, explica então o novo Pai Nosso, veja bem, eis como ele é mais belo e mais completo. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo vem, ilumina-me, para que Deus te sirva, glorificando-te, hoje sempre o Pai. Olha como é que o povo está bravo com você lá, o povo está bravo com você lá. Posso ter minha participação? Essa moça está brava, Cândido. Eu mandei chamar a polícia militar, mandei dizer para a polícia militar vir lá para manter a ordem, espero que ela esteja lá para manter a ordem. Eu mandei um ofício, a instituição que eu comando, mandou um ofício para que a polícia militar viesse manter a ordem lá, espero que ela esteja lá. Com licença. Eu quero ouvir aqui as suas considerações finais, porque a nossa questão é tempo. Olha aqui, a produção me informa que na sexta-feira, nós vamos retomar a discussão aqui para saber quem é que vai ganhar, porque até agora nem o povo de casa sabe quem ganhou hoje. Missionário, vai lá. Olha, primeiramente eu não estou aqui querendo me promover, porque a minha missão é promover o Evangelho. E eu quero dizer ao Inri que ele deve fazer uma reflexão na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. As seguidoras ou seguidores do Inri, Deus os ama e tem um propósito na vida de vocês. Só que ele não pode garantir a vida para vocês, porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Isso, eu que desisto, eu disse essas coisas e tu estás fora do trem. Tu não vais pegar o barco, tu vais ficar com os desamparados, com os órfãos da espiritualidade. Eu quero deixar bem claro que como aqui não dá, para aqueles que quiserem até me criticar, podem mandar para a internet, Henri Cristo Ordo BR. Vou pedir só, senhora, abençoa. Três segundos, três segundos. Pai Santo, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, oh Pai, que a paz seja com todos, até sempre. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo. Todo olho verá.